Para quem nunca assistiu nenhum estudo dessa série, a série O Mistério de Deus, vem falando sobre a obra de Deus se manifestar na vida do homem, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, por meio da palavra dele, por meio da fé. O maior desejo de Cristo é a revelação de si mesmo, do seu caráter, do seu povo. E essa é uma obra que requer muita luta nossa, mas essa luta nós aprendemos até aqui, que não é com a nossa força, é com o poder de Deus, com a atuação de Deus em nós. Então, diante de tudo que temos aprendido até agora, o tema de hoje, ele seria consequência de rejeitar essa obra de Deus na nossa vida. Essa é a consequência. Vamos ver um pouco da história de Israel, do povo de Israel. Não iremos nos ater muito na questão histórica, mas iremos nos ater mais na questão moral e espiritual, como tem sido o foco desse estudo, desde o começo. Então, o título é um verso da Bíblia. A maioria de vocês acredita que já devem ter lido esse verso. E iremos entrar nesse assunto, que é um assunto muito sério, mas é um assunto muito necessário e importante para a gente compreender. Estamos entrando na reta final dessa série, como eu falei. Os próximos estudos vão ser nessa linha do que a gente vai começar a estudar hoje. Então, o tema de hoje, que é o sétimo, fechais o reino do céu aos homens, pois nem entram, nem deixam os outros entrarem. Vamos começar com Mateus 23, 13, que é o verso que deu título ao estudo de hoje. E diz o seguinte, o mais interessante, irmãos, prestem bem atenção. Essas repreensões de Jesus Cristo, não era para o povo ímpio, não era para o povo pagão. Era para o povo, o professo povo de Deus. E eram para os homens que estavam na liderança, homens com mais responsabilidade e influência entre o povo. Homens que eram os mestres da lei. E é muito sério, você lê isso, e você vê isso, e Jesus Cristo disse com muita dor no coração. Mas era a realidade deles. E essa pode ser a nossa realidade. Então, que Deus nos ajude a entender essa mensagem, não só do ponto de vista histórico, só olhando para eles, mas olhamos por nós, tanto individualmente como coletivamente. aqui diz assim, Mateus 23, 13, mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que seria fechar o reino do céu aos homens? Outro evangelista, Lucas, no evangelho de Lucas, ele relata essa mesma ocasião. E essa mesma advertência de Cristo, esse mesmo discurso dele ali, para os fariseus, e escribas, os mestres, Lucas relata com palavras diferentes. Veja que interessante. Ou seja, fechar o reino do céu aos homens, seria isso aqui. Ai de vós, doutores da lei. Você vê que agora o Lucas usa outras palavras. Incluiu ai doutores da lei. Porque tirastes a chave do conhecimento. Então, fechar o reino do céu aos homens é tirar a chave do conhecimento, de acesso ao povo. Retirar isso do povo. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Veja que coisa séria. Os mestres, os líderes, doutores da lei, os que deveriam, os que eram portadores da luz de Deus, que tinham como tarefa instruir o povo e encaminhar o povo para Deus e para a verdade pura, foi dito a esses que eles professavam seus instrutores, os guias religiosos do povo, foi dito a eles que eles estavam fechando o reino dos céus. Isso é muito sério. Você já pensou? A gente lê isso hoje, a gente não faz questão, aliás, a gente não faz noção do impacto que isso foi para eles. Imagina a fúria que isso criou neles. Ouvindo isso de Jesus Cristo, o qual eles já não tinham muita simpatia por ele. E agora ele ouvi dele que eles fecharam o reino do céu, achando eles que estavam mais próximos de Deus do que o resto do mundo e estavam em uma situação contrária, segundo a própria revelação do Senhor. E o que seria essa chave do conhecimento que foi tirada do povo? Em Provérbios 2,6 nos dá uma pista. Veja que interessante, porque o Senhor dá sabedoria. da sua boca vem o conhecimento. Chave do conhecimento foi tirada do povo. Ela vem da boca de Deus e o entendimento. E o que vem da boca de Deus? O que é esse conhecimento que vem da boca de Deus? Mateus 4,4 nos ajuda a entender. Um verso vai ajudando o outro, vai ajudando a compreender o outro. Diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de onde? E procede de onde? Da boca de Deus. Então a chave do conhecimento é a palavra de Deus. Aquela que sai da boca de Deus, que está escrita. E é dito por Jesus Cristo que naquela época os mestres, ao invés de estar abrindo o reino dos céus para eles, encaminhando eles para o reino de Deus, e eles estavam fechando o reino de Deus. Ou seja, tiraram. Agora, uma coisa, será que eles tiraram a Bíblia do povo de maneira literal? Não. Porque todo sábado era aberto os rolos do Antigo Testamento. A Torá, os livros de Moisés e os livros dos profetas, salmos e todas essas coisas. Então, toda semana eles liam para o povo a palavra de Deus, mas por que eles fecharam o reino de Deus? De que modo? Entendemos que não foi pegando a Bíblia e queimando ela, os rolos, escondendo e omitindo? Não. Não é só assim que é tirado a palavra de Deus do povo e consequentemente fechado o reino de Deus para o povo. Jones diz o seguinte aqui, os judeus eram o povo de Deus. Há anos eles vinham professando ser assim. a essa altura eles já deviam ter aprendido que tudo o que Deus diz e somente se Deus disser é legítimo. Somente o que Deus revelou na palavra dele é legítimo. É lei. Tem autoridade. nada continua o texto que qualquer outra pessoa possa dizer tem força como lei no que diz respeito à religião. Entendam? Nada no que diz respeito à religião no que diz respeito a Deus a palavra de Deus nada que qualquer pessoa possa dizer tem força como lei se estiver contrário à palavra de Deus. e é por isso que não merece ser chamado de legítimo. Consequentemente a violação de tal afirmação nunca pode ser chamada de legítimo. O que ele está querendo dizer em poucas palavras? O que o homem determina o que o homem ordena e trata como lei dentro da religião além de não ter força como lei não ser obrigatório se não for acatado se não for praticado obedecido e se a pessoa não se submeter àquilo ali não vale de nada não tem problema nenhum diante de Deus porque a única palavra no que diz respeito à religião que é autoridade é somente a palavra de Deus parece óbvio parece óbvio o que eu estou dizendo e a maioria pode até concordar mas a gente vai ver mais pra frente que não é bem assim que talvez estejamos fazendo da palavra do homem autoridade e desrespeitando e desconsiderando a palavra de Deus em vários pontos talvez não totalmente mas colocando a autoridade do homem em alguns pontos acima da autoridade de Deus e seja em quantos pontos forem num joto num tio que for é suficiente pra ser algo muito grave ele continua dizendo eles deveriam ter aprendido isso os judeus mas em vez disso aprenderam o oposto e a tal ponto que passaram a considerar as palavras do homem como mais obrigatórias do que as do próprio Deus e aí você olha para os judeus e você critica a gente tem esse espírito de repudiá-los de dizer como eles chegaram a esse ponto mas será que essa não seria a nossa situação é algo a se refletir vamos falar vamos refletir bastante nisso hoje os mandamentos humanos os costumes e as maneiras do homem anularam a própria palavra de Deus como Jesus declarou lá em Mateus 15 versículo 6 vós anulastes o mandamento de Deus pela vossa tradição e ele continua dizendo ainda em Mateus 15 no verso 8 e 9 e olha o que ele diz aqui o que é tirar a chave do reino de Deus do povo não é simplesmente tirar a Bíblia o livro físico porque por mais que o povo tenha acesso ao livro físico e mesmo até mesmo aos cultos como era com eles mesmo assim ainda há possibilidade da chave do reino de Deus a palavra de Deus está sendo retirada do povo como começou aqui anulando os mandamentos de Deus pela tradição do homem e ele diz este povo se aproxima de mim com sua boca professando ser povo de Deus professando está ensinando a palavra de Deus e me honram com seus lábios professando amar a Deus honrar a Deus mas o seu coração está longe de mim essa era a situação do povo de Israel imagina eles ouvindo isso já pararam para pensar já pararam para pensar se isso fosse dito a gente hoje e aí diz no verso 9 mas em vão eles me adoram a adoração deles o culto deles era em vão era vão era nulo e era um povo de Deus até aquela altura ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens é assim que eles tiravam a chave do reino de Deus a palavra de Deus do povo por mais que usasse a palavra mas misturavam mesclavam com os mandamentos doutrinas e tradições e dogmas dos homens isso era um problema muito sério e consequentemente o reino de Deus que está dentro de nós não podia estar em harmonia em ligação com o reino dos céus Jesus Cristo disse o reino de Deus está dentro de vós quem assistiu o primeiro estudo que eu fiz dessa série para lembrar que somente a chave que é a palavra a chave do reino de Deus pode abrir esse reino para que Cristo então entre então consequentemente quando os homens os mestres os guias do povo eles tiram distorcendo adulterando a verdade desconsiderando sentenças da Bíblia só trazendo à tona mensagens que são favoráveis beneficiam que são agradáveis ao povo não que essas mensagens não sejam importantes mas só dando ao povo uma mensagem manca unilateral consequentemente incluindo mandamentos de homem que a palavra do homem não tem poder nenhum para transformar o coração do homem e consequentemente o povo vivia em trevas mesmo sendo povo de Deus vocês vão ver coisas mais fortes ainda nesse estudo Cristo não reconhecia nenhuma distinção de nacionalidade diz o Espírito de profecia posição ou credo isso é interessante irmãos o que foi para Deus naquele tempo ainda continua sendo Deus ainda continua considerando as coisas dessa maneira em todos os tempos em todas as épocas em que haja o povo de Deus aqueles que professam ser povo de Deus se cometem os mesmos erros as mesmas consequências a mesma forma como Deus enxerga e considera as coisas continua sendo válido Cristo não reconhecia distinção de nacionalidade eles se apoiavam muito se consideravam muito se orgulhavam muito em serem a nação judaica a nação escolhida por Deus para serem os porta-vozes de Deus mas aqui ela está dizendo que Cristo não reconhecia essas coisas nem posição homens mestres da lei os maiorais grandes homens considerados pelo povo Jesus Cristo não reconhecia essas coisas ou credo vocês sabem o que é um credo credo é um conjunto de doutrinas é um conjunto de doutrinas formulado e idealizado pelos homens usando parte da bíblia e parte da ideologia humana da filosofia do homem da maneira como o homem entende as coisas e na realidade o credo ele é a maneira do homem tentar viver a palavra de Deus em sua própria força e sabedoria e aí vendo o que não consegue viver então o homem sai rebaixando a palavra de Deus e só usa aquilo que lhe é conveniente e que acha que consegue viver para formular esse credo esse conjunto de doutrinas e Cristo não reconhecia esse tipo de coisa os escribas e fariseus desejavam fazer um benefício local e nacional dos dons do céu ou seja eles só queriam benefícios para eles e excluir o restante da família de Deus no mundo esse era um grande problema do povo de Israel exclusivistas se achavam mais santos mais merecedores mais respeitados e considerados por Deus se achavam somente eles estavam no favor de Deus e o resto do mundo estavam perdidos longe de Deus quando na verdade a coisa era bem contrária mas Cristo veio para derrubar todas essas paredes de separação Cristo não enxergava as coisas assim Deus não enxerga as coisas assim os homens muitas vezes se orgulham se apoiam se confiam em títulos em rótulos na experiência que tem em anos muitas vezes de igreja ou algo desse tipo mas as coisas são bem diferentes aos olhos de Deus vamos aprender algumas coisas aqui que realmente vai despertar nossa consciência e nos ajudar a entender as coisas do ponto de vista divino esse outro texto diz o seguinte esse outro texto está no livro patriarcas e profetas só que na edição em inglês de 1890 então talvez não esteja assim ou talvez não esteja na nossa edição de hoje foi a primeira edição que foi publicada desse livro a gente encontra lá no centro white diz o seguinte no mundo que se diz cristão muitos se afastam dos ensinamentos claros da bíblia e constrói um credo coisa que Deus não considera a partir de especulações humanas e fábulas agradáveis e apontam para sua torre como uma forma de subir ao céu ela usa até de maneira figurativa aqui a torre de babel fazem do credo do seu conjunto de doutrinas dos seus dogmas e tradições e mandamentos de homens como uma torre de babel para chegar ao céu usam isso para alcançar o céu agora meus irmãos porque que muitas vezes estamos bloqueando criando barreiras dificultando obstruindo para que Cristo viva em nós aqui a gente já começa a entender os homens ficam admirados com os lábios da eloquência pessoas que sabem falar muito bem bonito e agradável enquanto essa eloquência ensina que o transgressor não morrerá que a salvação pode ser garantida sem obediência à lei de Deus ou seja muitos dizem assim não acho que Deus vai nos tirar do céu só por causa do pecado por causa de um pecado mas fica até o final desse estudo você vai ver qual é a missão de Cristo nesse mundo se é que você já não entendeu até aqui de que embora o homem não possa vencer o pecado por si só essa é uma obra de Deus em nós essa é a obra que Cristo quer operar em nós e vamos provar pela Bíblia no final também desse estudo mas esse tipo de ensino com eloquência encanta demais os homens agora veja se os professos seguidores de Cristo aceitassem o padrão de Deus que é um padrão elevado que aos olhos humanos é impossível realmente para capacidade para carne humana impossível viver mas Deus nunca disse que seria na nossa força seria na força dele na atuação dele no homem se os professos seguidores de Cristo aceitassem esse padrão que é somente a Bíblia e o Espírito e a profecia isso os levaria à unidade quer chegar à unidade quer falar de unidade quer requerer cobrar a unidade do povo se submetam ao padrão unicamente de Deus e não há credo em doutrinas e mandamentos de homens em poder nenhum para habilitar o homem muito pelo contrário rebaixa a palavra de Deus agora sabe porque a desunião sabe porque as desavenças entre o povo de Deus aqui está a resposta mas enquanto a sabedoria humana foi exaltada acima de sua santa palavra haverá divisões e dissensões consequência natural não é que irmão existe claro que existe geralmente há acusações que diz que o irmão quer ser mais santo do que o outro e tudo infelizmente existe não posso mentir existem irmãos que eles vão para extremos mas nem sempre é assim e muitas vezes as pessoas elas não querem enxergar isso ou talvez nunca tenham lido nem tenham se dado conta disso e acham que divisão é feita porque os irmãos não querem se submeter aos mandamentos e doutrinas dos homens e na realidade não deve mesmo então diz aqui que a união só será quando aceitarem o padrão de Deus enquanto isso não tem como quanto a sabedoria do homem os homens forem idolatrados dificilmente os homens irão receber Cristo e somente Cristo será exaltado tudo em todos na conferência de 1861 na formação da igreja adventista quando eles estavam ali se organizando organizando a instituição fazendo com que a igreja fosse uma coisa organizada nessa conferência foi uma delas teve outras conferências os pioneiros da época ali junto com Ellen White dentre tantas outras observações que eles fizeram do que deveria ser a igreja uma delas é muito importante e faz muito tem muito a ver com o estudo que a gente está fazendo hoje e aqui é nas palavras do pastor Lothborough ele é historiador também era né historiador da igreja muito amigo da família White e ele disse isso aqui isso aqui é tremendo irmãos assim foi formada a igreja o naval de Deus e se isso não estiver sendo obedecido considerado respeitado as consequências se seguem veja preste atenção nisso aqui é muito interessante o primeiro passo da apostasia é criar um credo um conjunto de doutrinas entendo dizendo-nos em que devemos acreditar para os adventistas naquele tempo junto com Ellen White nós já lemos alguns textos dela anteriormente falando sobre credo contra eles não aceitavam eles não queriam ele deixou bem claro que era o primeiro passo na apostasia porque desse credo se segue isso aqui o segundo é fazer desse credo desse conjunto de doutrinas criado pela mente humana embora se dizendo ser baseado na bíblia fazer dele um teste de comunhão se o indivíduo não aceitar esse conjunto de doutrinas esse credo ele não está em comunhão com os outros com a congregação o terceiro passo para a apostasia é julgar os membros por esse credo se o indivíduo não aceita esse credo então cuidado com ele ele não é dos nossos é um herege é um dissidente isso foi o início da igreja as coisas mudaram o quarto passo para a apostasia é denunciar como hereges aqueles que não acreditam nesse credo então se o indivíduo não se submete a esse credo se ele sabe que é muito mais do que aquilo ali a palavra de Deus é muito mais ampla mais profunda do que aquilo e apenas a palavra de Deus deve ser o nosso credo e não se submete ele é tratado como um dissidente o herege e o último passo que é o quinto usando esse credo e é pra isso que ele é formado e quem começou com essas ideias foram os judeus e foi passando de geração em geração e o quinto é iniciar uma perseguição contra eles infelizmente e aí nós ficamos muitas vezes surpresos porque essas mensagens que nós estamos aprendendo nesses últimos tempos da justificação pela fé porque não tem sido levada porque ela não tem sido levada dessas porque essas mensagens como o que estamos lendo agora não são nos apresentados veja ainda nessa conferência alguns parágrafos depois até na mesma página Tiago White assim que Lothborough acabou de falar ele se pronuncia ele diz assim com relação a questão dos credos concordo com o irmão Lothborough então que Lothborough acabou de dizer Tiago White concordava e diz assim criar um credo é fixar as estacas é bater a estaca e dizer é isso e acabou esse é o posicionamento oficial então o homem ele passa a ter a autoridade de Deus agora assim como o Papa criar um credo é fixar as estacas e bloquear o caminho para todos os avanços futuros assim eles pensavam assim era a mentalidade dos pioneiros com o espírito de profecia profetiza lá com eles e sair o marido dela falando agora qual é a nossa posição como povo a Bíblia é o nosso credo lembrem sempre é dito assim nossa única regra de fé é a Bíblia mas na prática é igual Jesus Cristo disse com a boca vocês me honram dizem que me adoram dizem que pregam minha palavra mas o coração está longe porque vocês pregam doutrinas e mandamentos de homens no lugar da palavra de Deus diz assim a Bíblia é o nosso credo rejeitamos tudo que tem a forma de um credo humano aceitamos a Bíblia e os dons do espírito abraçando a fé de que assim o Senhor nos ensinará de tempos em tempos a luz é progressiva no sentido de que aquilo que foi estabelecido por Deus ela vai se aprofundando vamos nos aprofundando não desfazendo desconsiderando o que Deus já deixou claro seu entendimento sobre cada ponto da Bíblia e diz assim e com isso nos posicionamos contra a formação de um credo claramente a igreja foi formada dessa maneira eles não queriam e o Espírito e a profecia estava lá e Deus estava com eles confirmando isso mas será que é assim ainda? não estamos dando um passo sequer preste atenção no que estamos fazendo para nos tornarmos Babilônia ou seja se nós nos mantivermos nessa posição não nos tornaremos Babilônia nos submetamos a Deus e a guia dele na palavra dele agora a partir do momento que os homens começam a desenvolver um credo um conjunto de doutrinas aí estamos caminhando para ser Babilônias era assim que eles pensavam olha o que diz o Espírito e profecia por ano por anos a igreja tem olhado para o homem e esperado muito do homem e às vezes a gente se pergunta por que a gente não tem conseguido ter Cristo em nós apesar dos nossos pecados pessoais que precisam ser levados em consideração também mas parte do problema está aí a igreja tem olhado para o homem e esperado muito do homem muita expectativa no homem admiração demais pela sabedoria pela lógica humana pela mente humana mas não tem olhado para quem? para Cristo contemplado estudado o caráter e a mensagem dele e a obra que ele não só faz lá no céu mas faz aqui no reino dele que é a nossa mente em nós em quem nossas esperanças de vida eterna estão centradas veja o que diz aqui foi mostrado que a nação judaica não foi levada repentinamente a sua condição de pensamento e prática isso não é da noite para o dia isso são passos dados passos e passos dados alguns anos vão se levando e vão permitindo coisas e mais coisas contemplando as outras nações as outras denominações e absorvendo e trazendo aquilo que é fogo estranho de geração em geração trabalharam em teorias falsas povo judeu né levaram adiante princípios contrários à verdade e combinaram com sua religião pensamentos e planos que eram produto de mentes humanas tá aí o problema invenções humanas foram feitas supremas se é se fulano falou fulano é o mestre esse conjunto de homens aqui são mestres então se eles disse é lei invenções humanas foram levadas foram feitas supremas agora preste atenção nesse finalzinho os métodos de satanás tendem a uma finalidade a um objetivo qual fazer dos homens escravos dos homens não só escravos como era naqueles tempos atrás mas escravos mentais se tem quem pense por mim então eu terceirizo a meu conhecimento a um conjunto de homens e me submeto submeto a minha consciência para que outros pensem por mim e se tornam escravos dos homens e escravos do eu porque o homem quando não tem a mente de Cristo atuando nele e o levando a confiar somente na palavra de Deus a confiar somente em Cristo para realizar suas obras então o homem ele se torna escravo da carne da mente infinita e vai rebaixando cada vez mais a palavra de Deus submetendo o homem cada vez mais ao pecado e à escravidão do pecado satanás tem se infiltrado para levar homens a dependerem de homens e para fazer da carne seu braço satanás age assim fazendo o que os homens olhem para si mesmos ou para outros homens e confiem neles ou em si mesmo e na força da carne e na capacidade da mente natural da natureza humana caída o nome já diz caído como que você quer extrair algo de bom a bíblia diz assim a carne para nada aproveita enganoso é o mais do que todas as coisas logicamente consequentemente precisamos de uma outra mente porque essa mente natural ela é enganosa mais do que todas as coisas mas a mente de Cristo quando nos submetemos a ela não há engano é só sim sim em amém fui instruindo a dizer quebrem todo o jugo forjado pela invenção humana se disfarçam dessas coisas analisem bem sejam belianos analisem se realmente aquilo aquilo é de fato a palavra de Deus pura e incontaminada o grande perigo com o nosso povo tem sido de depender ou de depender dos homens e fazer da carne seu braço ela repete isso em outra ocasião aqueles que não tem o hábito de buscar a bíblia por si mesmos ou pesar a evidência que é seu bereano não significa que você não vai dar ouvidos a outras pessoas não significa que você não pode assistir uma pregação um estudo com outros mas vejam se estão encaminhando a uma total dependência de Deus e não de si nem do homem e nem da mente humana mas somente daquilo que Deus revelou na palavra dele e somente confiando no poder de Cristo atuando em nós ou para pesar a evidência tem confiança nos principais homens ou seja aqueles que não tem o hábito de buscar a bíblia estudar por si mesmo ou pesar as evidências tem confiança nos principais homens principais homens e aceitam as decisões que tomam e assim muitos rejeitarão as próprias mensagens que Deus envia ao seu povo se esses irmãos principais não as aceitarem e como as pessoas elas muitas vezes olham para si olham para a sua situação veem leem essas mensagens assistem essas mensagens leem esses livros ou de outros irmãos que estão levando essa mensagem da justiça de Cristo e olham assim e dizem rapaz por que isso nunca foi pregado por que é tão diferente do que eu já vi até hoje tudo dependência do homem da mente humana e Deus mesmo está nos encaminhando de volta atraindo-nos para ele e para a palavra dele para a confiança nele pois ele nos entende Cristo veio aqui e experimentou essa vida essa vida que vivemos para nos ajudar para nos tirar da escravidão da dependência da mente natural do homem da sabedoria humana que para nada serve e que para Deus é loucura aí a gente muitas vezes diz assim fulano é doido às vezes a gente até brinca com essas coisas ou critica mas é loucura confiar na mente humana por mais sábia que ela pareça ser se ela não estivesse somente levando você à verdade pura e contaminada e nos tornamos loucos que Deus nos ajude nisso vejam só isso está em João 7 a consequência de depender do homem de contemplar o homem a sabedoria do homem idolatrar os mandamentos e se firmar e confiar somente nos mandamentos e dogmas do homem no credo humano por mais que use a palavra de Deus como era com os judeus as consequências são essas aqui pois aconteceu com eles para que ficasse registrado para o nosso ensino preste atenção nessa ocasião aqui era uma situação entre os fariseus e Cristo e após encerrar a situação diziam alguns houve um racha entre eles ali porque alguns ficaram simpatizados com Cristo e outros não e aconteceu o seguinte a partir do verso 41 outros diziam este é o Cristo alguns estavam considerando estavam começando a entender mas diziam outros virá o Cristo da Galileia então sempre tem aqueles que lançam dúvidas não diz as escrituras que o Cristo vem da semente de Davi da cidade de Belém de onde era Davi assim olha só houve uma divisão entre o povo por causa de quem? de Cristo hoje será que diriam Cristo é uma pessoa que traz divisão no nosso meio disseram isso dele consideraram que ele era a causa da divisão mas era ele a causa da divisão ou era a incredulidade dos homens a rebeldia a obstinação dos homens dos que não queriam se submeter e acreditar e aceitar Cristo como quem ele realmente era continua dizendo assim e alguns deles queriam prendê-lo de Cristo mas nenhum homem lhe pôs as mãos então os oficiais foram até os principais sacerdotes e fariseus e eles lhes perguntaram por que não trouxestes? os fariseus perguntaram aos oficiais por que vocês não trouxeram ele para nós? responderam os oficiais nunca homem algum falou assim como este homem eles estavam admirados impactados com a mensagem de Cristo assim como muitos de vocês estão impactados com essa mensagem de Cristo não minha mensagem mensagem de Cristo eles estavam impactados agora veja o posicionamento dos mestres na época o que causava o grande problema na nação então responderam-lhes os fariseus vós também fostes enganados ou seja eles consideravam os ensinos de Cristo o próprio Cristo enganador verso 48 alguém dos governantes preste atenção isso foi os fariseus falando alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele ou seja só acredite se nós acreditarmos se nós dissermos que realmente ele está com a verdade aí você acredita se não não acredite nós é quem somos o crivo tem que passar por nós primeiramente algum dos mestres acreditou então se não acreditou não tem valor nenhum é necessário os homens os grandes homens os mestres acreditarem primeiro caso contrário não é de Deus mentalidade que já existia no povo de Deus naquela altura era aprovado por Deus de maneira alguma e eles ainda diziam dos que estavam do lado de Cristo se posicionando se tornando servo e seguidor de Cristo aceitando ele em suas vidas os fariseus diziam esta multidão que não sabe a lei porque eles achavam que só eles sabiam e que Cristo que não estudou com eles não era capaz de saber assim eles consideravam eles diziam que essa multidão que estava aceitando Cristo era maldita mentalidade se essa mentalidade ainda existir entre o povo de Deus era o que barrava a aceitação de Jesus Cristo tem que primeiro passar pelos mestres algum deles aceitou você viu porque que ela é um perigo um grande perigo nosso hoje é de confiar nos principais homens e se eles não aceitarem estaremos indo junto com eles quando o próprio Cristo está trazendo à tona a própria mensagem dele porque tiraram essa a chave do conhecimento das mãos do povo e agora Cristo está colocando ele mesmo fazendo a obra através de homens e mulheres que estão se dispondo João 12 diz assim contudo apesar de tudo foi dito anteriormente os grandes acreditaram nele aceitaram ele os mestres os fariseus os governantes apesar disso ainda teve quem acreditou mas tem ainda um porém contudo muitos dentes os principais governantes creram em Cristo agora não foram adiante porque mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem colocados para fora da sinagoga tinham medo de ser expulso de ser excluído e esse medo excluiu o próprio Cristo da vida deles e eles preferiam o que? o verso 43 diz porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus você sabe o que é a glória? não é diz que a glória de Deus é o caráter dele então eles preferiam o caráter dos homens do que o caráter de Deus por quê? porque não conheciam Deus professavam conhecer professavam ter Deus em suas vidas mas não conheciam isso é lamentável e é muito forte mas isso será que está se repetindo entre nós hoje na minha vida particular e como povo que professa Deus? quando Cristo estava na terra diz o espírito profecia a grande massa do povo o teria aceitado se não tivesse medo do que os escribas e fariseus poderiam fazer a covardia o medo de se posicionar o medo de ser excluído de ter sua reputação e sua imagem manchada fazer com que eles não aceitassem Cristo e consequentemente Cristo não podia fazer muito por eles embora quisesse eles esqueciam irmãos e isso é o que nós muitas vezes temos esquecido essas coisas que vamos ler agora que toda boa dádiva e todo bom dom aliás perdão toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? do alto eles esqueciam que tudo o que eram tudo o que tinham tudo o que se realizava de bom não vinha deles mesmos não vinha dos grandes homens não era o poder da palavra dos homens que realizava aquilo tudo o que eles tinham tudo o que eram a luz que eles tinham vinha de Deus tudo vinha de Deus o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu e é por isso que os homens quando se esquecem dessas coisas eles se orgulham se exaltam acham que são os donos da verdade os donos da razão que monopolizaram a verdade compraram os direitos autorais da verdade e que só eles podem dizer o que é a verdade e o que não é e enrijecem a palavra as doutrinas usando palavras difíceis palavras de muita autoridade como posicionamento oficial é tal e tal e tal se fazendo deuses entre os homens isso é muito sério porque eles esquecem que tudo o que são tudo o que tem receberam de Deus e receberam com um único propósito de abençoar os outros e de comunicar aos outros tudo que está na palavra de Deus sem omitir e sem distorcer não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos mas nossa capacidade vem de onde? de Deus e quando o homem se esquece disso acha que há alguma coisa em si mesmo que é capaz de alguma coisa por si próprio consequentemente quem atua se não é Deus atuando se o indivíduo acha que a capacidade parte é dele parte é de Deus como se ele tivesse alguma coisa em si mesmo consequentemente ele se esquece disso nossa capacidade vem de Deus a nossa parte é se submeter aceitar compreender negar a si mesmo com a ajuda de Deus totalmente renunciar aos próprios pecados desistir desse mundo e dessa vida errada que estamos vivendo dos erros e defeitos de caráter e clamar por Deus para que a capacidade dele se fortaleça se fortaleça em nossa fraqueza nossa capacidade vem de Deus pelo menos é o que a Bíblia diz e seja lá o que o homem vem a fazer de bom é fruto da atuação de Deus junto com a sua escolha de querer fazer aquilo ali mas não tem o poder eles achavam os judeus que eram capazes que tudo que eles tinham e estavam fazendo vinha deles essa foi a mente que Lúcifer desenvolveu no céu eu sou perfeito e santo por mim mesmo 1 Coríntios 4 diz assim porque quem te fez diferente de outro os judeus se achavam melhores do que as outras nações se achavam mais santos mais favorecidos pelo céu se achavam mais merecedores e importantes e considerados por Deus do que as outras nações e aqui Paulo diz assim porque quem te faz diferente de outro quem te fez diferente das outras nações das outras religiões e o que tens tu que não tenhas recebido você acha que você o que você tem ou deixou de fazer foi só por causa do seu esforço pra respirar você esquece que você precisa de Deus porque se Deus fizesse assim a nossa respiração acabava mas é pela misericórdia dele que estamos até vivos e nem fazemos ideia do quanto são nossas escolhas temos nossa responsabilidade Deus não fará aquilo que é nossa responsabilidade fazer que é escolher nos submeter e escolher ele servir a ele e permitir que ele se apodere do nosso coração pelo poder dele aí diz assim ora se tu recebeste porque te glorias como se não tivesse recebido diz Paulo esse era o problema dos judeus achavam que eram o que eram o que foram por si só embora não dissesse que recebiam as bênçãos de Deus e tudo mas eram só coisas externas as realizações eram pelo nosso esforço e Paulo diz o que você não tem que não receberam Jones diz o seguinte chegamos ao fim dos tempos e logo nos encontraremos naquela época em que o mundo estará totalmente sob mandamentos tradições e pré-julgamentos humanos que se sobreporão a lei de Deus assim como aconteceu com seu povo quando Cristo veio ao mundo portanto se quisermos ser leais a ele a Deus e certamente os devemos ser devemos nos ater tão intimamente ao que Deus diz que essa será nossa única regra e padrão de conduta esse será nosso único guia e isso em Cristo como foi na sua vida Cristo disse eu não me confio aos homens ele disse ele não confiava na mente humana a mente dele era somente consagrada dedicada e devotada a Deus a palavra de Deus e a orientação divina e não aos homens e aqui estamos chegando no fim de tudo nesse mundo e cada vez mais esse hábito essa conduta que ela se que prevalece se propaga entre o meio cristão de modo geral de se submeter aos dogmas e mandamentos e credos humanos isso vai trazer um sério problema para a humanidade e se o povo de Deus estiverem vivendo vivendo essa conduta as consequências também virão e diz assim quando isso acontecer com o mundo apegado a formas cerimônias e tradições por meio das quais anulam a lei de Deus os homens apegados a essas tradições farão a qualquer pessoa o mesmo que os judeus fizeram com Cristo quando ele recusou a aceitar suas tradições lembrem-se disso se você seguir em frente nesse caminho de se apegar a tradições de homens sem procurar saberes sem estudar se realmente aquilo é de fato a verdade de Deus se aquilo é tudo o que de fato precisamos entender se está o entendimento correto mesmo e você se apegar a mente que está nas pessoas que vivem segundo a mente dos homens segundo a inteligência sabedoria e credo dos homens é a mente do próprio Lúcifer vocês vão ver isso mais pra frente e esse caráter e essa mente ela vai se desenvolver ela vai amadurecer e irão irão fazer e isso qualquer um de nós está sujeito a fazer o que os judeus fizeram com Cristo a fazer com qualquer pessoa nesses últimos dias que se recusarem a aceitar as doutrinas as tradições e mandamentos de homens que nós tantos defendemos sem muitas vezes saberem o porquê sem entender o que estamos fazendo é verdade que de acordo com os livros de Moisés e outras escrituras quando o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito ele ordenou que eles se mantivessem separados de todas as nações ele também os instruiu sobre como essa separação deveria ser feita isso aqui é interessante a gente já leu essa passagem bíblica mas a gente não presta atenção nisso está lá em êxodo 33 versículos 14 a 16 diz assim Moisés dizendo aliás Deus dizendo a Moisés a minha presença os acompanhará e eu lhes darei descanso veja a importância da presença de Deus entre o povo e no indivíduo em sua própria vida Moisés respondeu se a tua presença não nos acompanhar não nos tires daqui Moisés deixou bem claro sem o Senhor em nós e conosco nós não podemos ir a qualquer lugar e aí Moisés diz assim pois como saberá aqui que eu e o teu povo temos achado graça aos teus olhos a não ser que ande conosco que a presença do Senhor esteja conosco que o Senhor esteja em nós e que eu e o teu povo fomos separados dentre todos os povos que há sobre a face da terra vocês entenderam o que ele quis dizer aqui ele disse que ser separado dos povos da terra é somente quando tem a presença de Deus no nosso coração e entre nós e a presença de Deus ela só está aonde o culto a adoração a devoção é feita a Deus conforme ele prescreveu não conforme agrada o homem não conforme a mente humana ela idealiza para manter pessoas que são carnais que não querem conversar e a presença de Deus é a que faz com que eles se separem dos outros mas em que sentido no sentido mental moral e espiritual porque aqui Deus estava dizendo que eles deviam ir avançarem o próprio Jesus Cristo disse ide e levai o evangelho às nações mas os judeus eles tinham medo porque não tinham Cristo neles de se misturarem de se associarem com as outras nações e consequentemente eles se excluíram das outras nações e colocaram a luz que Deus deu a eles debaixo do alqueire e ficaram só entre eles alimentando-se só a si mesmo e se tornaram egoístas porque porque não tinham Cristo neles não tinham Deus habitando neles a presença de Deus não estava neles isso é o que separa os homens por mais que o indivíduo possa ir a qualquer lugar que ele for no que diz respeito a povo nação cidade se ele tiver Deus nele ele não vai se misturar com os costumes e práticas daquelas nações e daquela cultura e daquele povo e outra coisa que Deus orientou sobre separação separação não é se excluir como os judeus fizeram se isolar da sociedade mas é isso aqui que Deus nos está nos orientando é ter Deus no homem por mais que o indivíduo possa morar longe das cidades e deve como Deus orientou no campo ele pode não ter Deus na vida dele e ser como os judeus que viviam no deserto isolados e não queriam se misturar com as outras nações e vocês vão ver o que Deus diz sobre eles e Deus também deu essa orientação com relação a se separar do mundo vi o terceiro anjo aqui é o espírito de profecia disse meu anjo acompanhante terrível a sua obra tremenda a sua missão ele é o anjo que deve separar essa mensagem a mensagem do terceiro anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial agora de que maneira essa separação ocorre essas coisas devem absorver toda a mente e a atenção toda ou seja devemos estudar essa mensagem do terceiro anjo nos aprofundar nela porque ela é a mensagem de Cristo para nós é quem vai fazer essa separação veja o que ela vai dizer aqui foi-me mostrada a necessidade dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia de se separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros vi que nem jovens e nem velhos devem assistir as suas reuniões é isso que Deus está querendo dizer Deus não estava querendo dizer que não devemos nos associar às pessoas das cidades e das outras nações mas que não devemos nos associar não devemos nos incluir em reuniões em eventos em lugares de culto em que erros e novos erros estão sendo absorvidos festas e aqui diz o seguinte pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro que é veneno mortal para a alma e doutrinas que são manamentos de homens o erro é um veneno mortal para a alma aonde quer que ele esteja sendo promovido aonde quer que ele esteja sendo ensinado ele é um veneno mortal para a alma a influência de tais reuniões não é boa se Deus nos libertou de tais trevas e erros devemos ficar firmes na liberdade com que ele nos tornou livres e regozijar na verdade Deus se desagrada irmãos isso são palavras da revelação do próprio Deus Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso ser obrigados quando Deus diz id então Deus não disse que para você evangelizar um católico você tem que frequentar uma missa com ele para você dizer que ama ele e isso é um princípio e serve para toda e qualquer circunstância aonde o erro aonde as falsas doutrinas mandamentos ideologias de homens estão acima da verdade pura de Deus aonde a adoração é mais para agradar o homem do que ao próprio Deus aonde é promovido a blasfêmia aonde aonde o erro e o pecado é tratado como algo bom e aquilo que é santo e puro é mal visto é detestado e repudiado Deus não disse que era para se envolver nesses lugares você pode alcançar as pessoas que frequentam esses lugares em suas casas indo até elas em um momento do cotidiano da vida delas ou em qualquer outro lugar que seja seguro ou de alguma outra forma e aí diz o seguinte pois a menos que ele Deus nos envie a essas reuniões o que é algo que deve ser bem cauteloso onde o erro é inculcado é gravado na mente ao povo pelo poder da vontade ele não nos guardará os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós que nos atrevemos a nos envolver com essas coisas e somos deixados aos açoites do inimigo deixados a ser entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder de seus anjos maus e a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas sobre o povo sobre os judeus as orientações de Deus sobre se separar não era para se excluir da sociedade de maneira extrema se isolar e viver como um ermitão ainda não é esse tempo embora morar em lugares retirados mas ainda como Enoque e até as pessoas porque muitas delas estão nas trevas e na ignorância e Cristo passou a maior parte do tempo indo até as pessoas mas ele não era influenciado ele não compactuava e não praticava as práticas e os costumes delas elas é quem eram influenciadas por ele a atmosfera que ele levava para elas a presença deles intimidava o erro não no sentido de que eles ficavam intimidados de maneira negativa mas admirados porque ele sabia se associar com as pessoas sem com isso se contaminar mas os judeus levaram para o extremo porque não tinham Deus nele na vida deles e se achavam melhores não queriam se contaminar com o mundo lá fora e diz assim se tivessem buscado sua presença a presença de Deus os judeus e ativessem entre eles estariam realmente separados de todos os povos no sentido moral e espiritual e não se envolvendo com as práticas com a cultura e com o mundanismo no entanto teriam se associado a todos os povos da terra teriam ido a todos os povos nações e línguas para falar-lhes as glórias de Deus e de sua bondade e poder e eles não fizeram isso retiveram para si mesmo e queriam que o povo viesse até eles mas eram tão egocêntricos e tão egoístas que nem conseguiam atrair o povo diz assim mas eles não desejavam a presença de Deus nem tê-los sempre com eles para que pudesse santificá-los pois ser separado do mundo para o Senhor é o mesmo que ser santificado é tanto que a palavra santificação santidade é a palavra separar separar o que? a mente ou seja se separar da carne do eu dos pecados dos defeitos de caráter e dos costumes do mundo e das práticas do mundo sejam elas quais forem mas mesmo assim quando a pessoa está em comunhão com Cristo ela não deixa de ir até as pessoas para evangelizá-las sabendo ter cuidado aonde pisa se eles tivessem tido a presença do Senhor para santificá-los poderiam ter ido a qualquer lugar da terra e ainda assim estariam separados de todos os povos com os devidos cuidados e observações que nós já falamos esse é o propósito de Deus para o povo dele ele não deu a luz para o povo para o povo reter essa luz e colocar debaixo de qualquer mas sim para levar para o mundo mas por não terem a presença de Deus que é a única capaz de realizar isso essa separação que faz com que a mente do homem não se submeta não sinta prazer nas coisas do mundo e não queira se envolver e ser influenciado pelas coisas erradas em seu esforço para se separarem já que não tinham Deus em si mesmos então tentaram fazer do jeito humano como normalmente nós tentamos fazer qual é a única coisa que poderiam conseguir qual seria o único resultado possível não poderia terminar de outra forma que não fosse a afirmação o crescimento exagerado a ampliação do eu do ego se tornaram tão egocênticos se isolaram se tornaram uma bolha só nós merecemos Deus só nós merecemos ter essa luz somos os detentores dessa luz e o povo do mundo não merece isso não precisam só eles tem que vir até nós não precisamos ir até eles autoconfiança orgulho autoexaltação justiça própria todos os tipos de egoísmo que se alimentam cada vez mais foi desenvolvido entre eles e tudo isso em seu vão esforço para cumprir as escrituras tentando cumprir a palavra de Deus em sua própria capacidade de sabedoria segundo porque a mente humana ela funciona assim ela lê ela se depara com a verdade ela tenta viver aquilo ali e vai tentando 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 e vai enfraquecendo vai vendo que não consegue e começa então a fazer como brasileiro vou usar a linguagem brasileira começa então a fazer as gambiarras humanas a fazer o jeitinho humano brasileiro começa a tentar como fizeram os judeus eles acrescentavam mandamentos a mandamentos para tentar viver aquilo que Deus disse e chegavam a conclusões que isso aqui não é possível isso aqui não é bem assim porque era a mente deles e não a mente de Deus neles nas quais o senhor lhes havia dito que eles deveriam ser separados de todas as nações quando chegaram isso aqui é muito sério irmãos a partir daqui estamos chegando na parte final do estudo é a parte mais forte quando chegaram ao ponto de se tornarem piores do que os pagãos ao seu redor o senhor teve de tirá-los da terra do local da região onde eles estavam e espalhá-los por toda parte entre todas as nações conclusão se isolaram agora Deus fez com que eles o que eles não queriam acontecesse e espalhou eles entre as nações incrível né incrível poderiam ter ido por bem poderiam ter ido da maneira como Deus orientou confiando somente em Deus e tudo teria dado certo acabaram indo mas não como Deus queria e nem como eles queriam como cativos presos escravos muitos morreram humilhados porque se tornaram piores do que os pagãos ao seu redor meus irmãos isso é muito triste Mateus 23 15 nos confirma isso Jesus Cristo disse isso pro povo professa o povo de Deus como que o povo de Deus chegou ao ponto de se tornar pior do que os pagãos do que os ímpios se achavam superiores a eles olhavam pra eles e os condenavam diziam eu não Deus me livre de ser como esse povo aí condenavam as práticas deles julgavam e criticavam enquanto eles mesmos estavam fazendo praticamente as mesmas coisas coisas parecidas ocultas muitas vezes principalmente aqui na mente ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito prosélito é discípulo e depois de ter desfeito o fazeis duas vezes mais filhos do inferno do que vós meus irmãos imagina o impacto dos judeus dos mestres da lei ouvindo isso de Cristo como assim você está dizendo que eu vou atrás das pessoas para evangelizar elas trazê-las para nossa fé dá estudo a elas batizá-las e você está dizendo que estamos fazendo delas filhos do inferno duas vezes mais e Cristo diz assim do inferno do que vós ou seja vocês também são filhos do inferno filhos do inferno que triste realidade para o povo de Deus é muito fácil quando a gente não tem um profeta quando a gente não tem o próprio Jesus Cristo falando em pessoa isso para a gente mas existe um texto de Ellen White eu não consegui colocar ele aqui mas estou procurando ele mas eu já li e se alguém aí que vai assistir esse vídeo ou está aqui acompanhando lembra onde está esse texto puder compartilhar comigo depois eu agradeço que ela disse que eu vou parafrasear ela disse que condenamos olhamos para os judeus os condenamos olhamos para eles como miseráveis como eles puderam fazer essas coisas e julgamos e criticamos eles olhamos para eles até muitas vezes lamentando e o anjo disse a Ellen White vocês estão piores do que eles meus irmãos isso não é bom isso não é fácil de ouvir não é agradável mas isso é a palavra de Deus para o povo dele ele disse isso para laudiceia vocês se acham ricos e não sentem falta de nada mas são miseráveis desgraçados pobres cegos e nus e nem sabem disso próprio Jesus Cristo disse isso ele disse isso para o povo ele não disse isso aqui para os pagãos irmãos filhos do inferno dois piores porque vocês acham que a obra começou neles através deles porque eles estavam mais necessitados do que o povo lá fora o povo lá fora estava mais fácil de se converter do que eles de tanto orgulho de se acharem de que não precisavam de mais nada já temos a verdade enquanto estavam vivendo uma ilusão e uma mentira Jesus disse aqui vós fazeis as obras do vosso pai João capítulo 8 meus irmãos será que se a gente ouvisse isso de Jesus Cristo a gente teria raiva dele? pare para pensar hoje quando esse tipo de mensagem é levada qual é a reação da maioria? embora devamos ter cuidado como levar essas mensagens devemos ter muito cuidado de ter o amor de Cristo pelas pessoas em dizer essas mensagens que não é para acabar com a esperança com a vida do indivíduo muitos de nós entre o povo de Deus já estamos em uma situação ruim e muitas vezes a maneira como levamos essas mensagens às vezes piora se a gente não tiver a cautela de dosar a mensagem no sentido de não só mostrar o problema mas mostrar a solução por isso que nessa série de estudos eu tenho buscado de alguma maneira sempre encorajar as pessoas a mostrar o quanto Cristo as ama o quanto Cristo as entende e o quanto ele pode fazer pela vida delas se elas permitirem parem de levar o seu jugo o fardo da vida de vocês sozinhos busquem a ajuda dele pelo poder dele ele os habilitará e ele queria fazer isso por esse povo que estava nessa condição e essa pode ser a minha e a sua condição e a nossa condição como um povo hoje e não deveríamos ter repulsa disso e não aceitar isso isso é o que dificulta muitas vezes de você olhar não, não é possível a gente não é como os judeus não, eles eram piores do que nós e o anjo disse a Ellen White vocês estão piores do que eles e que pai era esse que Jesus Cristo estava dizendo vós sois do vosso pai quem? o diabo anteriormente eles disseram que eram filhos de Abraão e Jesus Cristo disse que vocês fossem filhos de Abraão vocês fariam as mesmas obras de Abraão e aí eles elevaram o tom nós somos filhos de Deus não somos filhos de adutério de fornicação ou seja estava dizendo acusando Cristo você é filho de fornicação nós não somos filhos de Deus e Cristo disse vocês são filhos do diabo infelizmente imagina a tristeza e a dor no coração de Cristo dizendo isso mas ele não tinha como não dizer porque senão eles não iriam enxergar o tamanho do problema que eles estavam enquanto achavam que estava tudo certo com eles e diz assim e quereis satisfazer os desejos de vosso pai quem? do diabo vocês não estão satisfazendo os desejos de Deus com a boca vocês dizem que professam Deus que honram Deus mas o coração está longe de Deus e perto de Satanás que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor nos ajude a refletir nessas coisas e aqui diz assim aquele que comete pecado é do diabo essa é a realidade mas Cristo até o final desse estudo a gente vai entender também isso revisar porque a gente já aprendeu bastante isso nessa série essa série nesse estudo não tem por intuito desanimar vocês mas sim encorajar encorajar a ser honestos com Deus Senhor tem misericórdia de mim vê se há em mim um caminho mau se sou filho das trevas do diabo liberta-me dessa situação perdoa-me por isso mas me tira disso meu Deus me tira dessa situação é isso que Deus quer de nós e isso esse é o propósito dele não é para nos jogar na lama nos jogar no fundo do poço e nos deixar lá pelo contrário ele desceu até lá no fundo do poço para nos resgatar foi até onde você está não se sinta por conta dessa realidade que estamos aprendendo não ache que não há solução a solução é muito maior do que o problema mas essa é a realidade isso é o que ele estava querendo ensinar para o povo dele Mateus 21 diz assim disse-lhe Jesus na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus meus irmãos isso deve ter sido muito impactante para eles se coloquem no lugar deles eu me coloquei no lugar do judeu e eu para mim mesmo eu pensei isso é muito sério é muito forte isso como assim eles condenavam os publicanos consideravam eles uma classe inferior uma classe de ímpios e ladrões e as prostitutas também mas Jesus Cristo disse para eles vocês que condenam esse povo lá fora eles estão entrando antes de vocês no reino de Deus não com a prostituição como ao roubo mas eles estão se convertendo reconhecem o estado a situação degradante deles e clamam por misericórdia a Deus e pedem que Deus os perdoe e que Deus os liberte e viva neles é assim eles não vão entrar no reino de Deus com a prostituição com o roubo e com qualquer coisa não era isso que Cristo estava dizendo mas eles estão mais aptos mais passivos de receber o reino de Deus do que vocês porque vocês se fecharam na doutrina de vocês acham que ninguém mais pode dizer algo para vocês que vocês estão errados Romanos 2 diz assim versículo 1 portanto tu és indesculpável Paulo dizendo para o próprio povo de Deus ó homem qualquer um que julgas indesculpável pois no que tu julgas a outro a ti mesmo te condenas pois tu que julgas fazes as mesmas coisas quando o indivíduo já julga porque ele já faz e tu ó homem que julgas os que fazem tais coisas pensas que fazendo-as tu escaparais do julgamento de Deus essa era a situação do povo de Deus vocês condenam os drogados a alimentação e o estilo de vida de vocês também deixam vocês como drogados com o lobo frontal entorpecido vocês condenam as prostitutas e vocês estão aí traindo uns aos outros adulterando mentindo uns para os outros tendo preconceito um com os outros o indivíduo porque ele muitas vezes sabe falar melhor tem mais escolaridade isso não é generalizando irmãos mas muitas vezes é assim tem mais condição financeira ele olha com desprezo para uma pessoa que tem menos condição que é pobre que não sabe falar direito que não tem escolaridade isso não está na ordem de Deus muitas vezes um indivíduo que olha para uma pessoa que tem muitas coisas bens materiais tem inveja pragueja aquela pessoa e um tendo preconceito com o outro discriminação e tudo isso era o que estava acontecendo com o povo de Deus que levou Cristo a dizer que eles eram filhos do diabo e se nós estivermos fazendo as mesmas coisas daqueles que nós muitas vezes nos consideramos superior a eles somos piores porque temos luz e eles não isso é porque eles eram piores porque eles tinham a luz eles podiam não matar não podiam não roubar pelo menos não grotescamente mas as intenções e motivações e os princípios estavam lá no coração deles o senhor estava tentando ensiná-los de todas as formas que eles não estavam no caminho certo a fim de conduzir a única maneira de chegar lá mas apesar disso eles seguiram o caminho errado e mais isso aqui é interessante não desfrutando da presença de Deus para dar sentido a tudo que ele havia dito e ordenado que o observasse em seus cultos e adoração porque tudo deveria voltar a mente deles para Deus a dependência deles para Deus e somente para Deus em agradar a Deus o culto as formas religiosas a vida deles deveria ser somente unicamente para honrar e glorificar a Deus e fazer o bem aos outros e não para se sentirem superiores por reposições por sabedoria e entendimento por condições posses uns aos outros e essa conduta agora veja não desfrutando da presença de Deus para dar sentido a tudo que Deus havia dito e ordenado que observasse em seus cultos a adoração essa conduta egocêntrica os levou a perverter as formas de adoração ordenadas pelo Senhor isso os levou a transformá-las em meio de salvação então o indivíduo passava a se confiar e se depender nas obras e nos cultos nos ritos que eles faziam achando que aquilo ali por si só o fazia merecedor do céu ou que santificava a vida dele quando o próprio Deus disse quando falando do sábado por exemplo Deus disse eu sou o Senhor que os santifica não é o dia que santifica vocês sou eu quem santifico para que então vocês possam santificar esse dia da maneira certa antes primeiro a obra precisa ser feita dentro de vocês para que o exterior que seja lá o que seja feito em nome de Deus seja feito da maneira como Deus aceita a obra precisa ser primeiro feita dentro do reino de Deus que está dentro de vós mas eles fizeram dessas coisas um meio de salvação passaram a se confiar eu fiz isso deixei de fazer aquilo e marcando como se estivesse marcando o ponto ponto de salvação a tradição assim ensina e isso me garanta o céu era assim que eles pensavam devolvem dízimo até de um centavo que encontra no chão não está errado fazer isso mas se confiavam nessas coisas e Jesus Cristo disse assim vocês devolvem dízimo do cunil do endro de todas as coisas mas esquecem o principal da lei que é o juízo a justiça e o amor esse era o problema que não tinham isso em si e essas coisas exteriores de nada valia para Deus ao praticá-las todos esses rituais essas ordenanças de Deus alegavam que elas os tornavam justos será que é assim até hoje eu faço isso eu deixo de fazer aquilo achando que aquilo me torna justo quando na verdade é Cristo e a presença dele e a justiça dele quem torna o homem justo para que então o que venha praticar seja de fato justo e não um trapo de imundícia e como outras pessoas não as possuíam eles pensavam eles não podiam ser justos só nós somos justos os ímpios lá fora eles não tem essa adoração não tem acesso a toda essa verdade não tem acesso a esses ritos e eles são ímpios e nós somos melhores do que eles porque temos essas coisas passaram a adorar a criatura ao invés do criador afirmaram que Deus lhes havia dado essas práticas para esse propósito irmãos quando a gente afirma e a gente ensina para as pessoas faça isso deixamos de fazer isso irmãos passemos a fazer aquilo isso, isso, isso e Cristo lá longe e você requer das pessoas que elas façam aquilo ali de maneira perfeita e as pessoas não conseguem e se frustram e aí você estabelece o seu padrão até onde você conseguiu e aí você acha que aquilo ali que você conseguiu já torna você melhor superior aos outros e aí você acha passar a olhar para os outros com altismo com altivez com altivez ou seja com arrogância eu me sacrifiquei eu me esforcei e consegui isso e isso faz a pessoa se sentir mais próximo de Deus e muitas vezes o indivíduo está mais longe do que Deus do que aqueles que ele condena mas não havia prescrito para o restante das nações portanto deduziram que Deus os tinha em maior consideração do que todos os outros era assim a conclusão da mente deles assim a falta da presença de Cristo na vida por meio de um coração convertido levou-os a engrandecer a si mesmos em vez de a Deus adoraram mais a criatura do que o criador adoravam mais as obras do que o próprio Deus se confiavam nas próprias obras nos próprios ritos e não no poder e na presença de Deus neles e achavam que o que faziam ou deixavam de fazer os tornavam santos e mais importantes e dignos do céu do que os outros e diz assim e a transformar as formas divinas que Deus havia designado em meras formas e cerimônias externas pelas quais esperavam obter vida por isso que Jesus Cristo disse vocês são sepulcros caiados tem aparência as pessoas olham pra vocês e dizem se esse é um religioso mas dentro de vocês está a morte por isso que sepulcro que tem uma morte ali dentro isso os levou a colocar essas coisas no lugar de Cristo como meio de salvação primeiro Cristo precisa salvar primeiro Cristo precisa converter santificar com a presença dele no homem para que então o homem possa realizar as obras de Deus com Cristo nele é Cristo operando o querer e o efetuar e o homem se submetendo ao querer que aquilo ali se realize em sua vida ao negar ou renunciar esquecer a si mesmo e pensar mais na honra e na glória de Deus e na salvação dos outros mas eles inverteram as coisas e se isso ainda é feito hoje em dia estamos na mesma condenação e no mesmo caminho que os judeus estavam infelizmente em nenhum outro há salvação atos 4 12 não há salvação a salvação não é por meio das coisas porque é dito aqui ressuscitando Deus a seu filho Jesus primeiro enviou a voz para vos abençoar afastando cada um de vós das suas iniquidades primeiro ele precisa fazer isso em nós e por nós ao renunciarmos ao querermos que ele faça isso clamarmos por isso buscarmos isso e nos submetermos a essa obra para que então ele realize as obras dele pois ele salvará o seu povo dos seus pecados não é o que o indivíduo tenta fazer que salve o indivíduo do pecado dele do egoísmo do orgulho dos pensamentos adultos pervertidos corruptos dos sentimentos de preconceito dos sentimentos de muitas vezes explorar pessoas que tem menos condição do que você como acontecia no povo de Deus que muitos deles exploravam os próprios irmãos porque eram mais pobres e se aproveitavam e abusavam deles e consequentemente estavam abusando da misericórdia de Deus essas coisas precisam primeiro ser eliminadas do coração do homem e eles não começaram por esse caminho não começaram primeiro por isso começaram somente pelo exterior e aí pararam e esse é o problema por isso o reino de Deus foi fechado para eles e assim é até hoje aquele que comete pecado é do diabo a gente já viu isso agora porque o diabo peca desde o princípio porém para este propósito o filho de Deus sempre foi manifestado para que ele possa destruir pudesse destruir as obras do diabo é Cristo quem destrói as obras do diabo na tua vida não são métodos humanos que vão te libertar das obras do diabo que são os pecados ocultos do coração que estão lá enraizados pensamentos e sentimentos ruins que muitas vezes ninguém sabe mas Deus sabe muitas vezes a gente olha para o pecado do outro enquanto tem às vezes o pecado do outro está desse tamanho aos olhos de Deus e nós dentro de nós temos um pecado desse tamanho e para isso Cristo veio para destruir essas obras do diabo em nós que o Senhor nos ajude a permitir que ele opere essa obra em nós e a gente vai encerrar com esse texto olhando sempre a Jesus com os olhos da fé e essa é a nossa esperança a esperança de não continuar caso seja a nossa situação nessa experiência semelhante ao povo judeu se a estivermos vivendo ela hoje olhando sempre a Jesus com os olhos da fé seremos fortalecidos com o poder dele que só ele pode dar ao homem Deus fará as mais preciosas revelações a seu povo faminto e sequioso aqueles que estão faminto e sequioso por justiça a justiça dele não a justiça dos homens verificarão que Cristo é um salvador pessoal ao alimentarem-se de sua palavra acharão acharão que ela é espírito e vida a própria palavra vivifica o homem quando ela é lida da maneira certa sem o fermento da doutrina dos fariseus da doutrina e mandamentos dos homens por isso que Cristo dizia e orientou o povo a quando fizesse o pão para a ceia para a páscoa fizesse sem fermento o pão representava a ele e a palavra dele que deveriam se alimentar mas sem fermento porque o fermento leveda estraga a massa e ele diz certa vez tomem cuidado com o fermento o fermento dos fariseus que são as doutrinas e a hipocrisia deles então quando a gente se alimenta da palavra de Deus e ao mesmo tempo se alimenta de doutrinas e mandamentos de homens que distorcem e deturpam a própria palavra que você está aprendendo uma coisa e aí você vai para a mente de um homem para ver se é aquilo ali mesmo ao invés de ir somente para a palavra e anotando os textos e lendo o que vem antes o que vem depois é lendo textos com palavras semelhantes com frases e ideias semelhantes para ir comparando pesquisando os textos do Espírito e profecias sobre esse assunto não você vai até a mente de outro homem e ali você levei daquele pão puro com o fermento da doutrina e mandamentos dos homens e as consequências virão porque diz aqui a palavra pura e incontaminada destrói a natureza carnal terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus a palavra de Deus ela tem poder para destruir essa natureza mas quando é pela fé e quando é lida com a mente devotada e consagrada somente a Deus o Espírito Santo vem ter com a alma como consolador pela transformadora pela transformadora influência de sua graça a imagem de Deus se reproduz no discípulo é pela influência dele que a imagem dele vai se reproduzir para que as obras que se seguirão serão as obras dele aceita por ele torna-se uma nova criatura o amor toma o lugar do ódio e o coração adquire a semelhança divina somente Deus pode operar isso em nós quando a gente realmente quer porque essas coisas por nossas forças e capacidades não conseguem nos livrar delas e aí a gente tenta camuflar com as nossas obras enganamos a nós mesmos e aos outros e é isto que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus isto é comer o pão que desce do céu essa é a palavra de Deus para nós essa é a vontade de Deus para nós Deus quer meus irmãos que pelo poder dele pela atuação dele somente pela palavra dele somente confiando nele e não no homem não nas doutrinas e mandamentos dos homens não no credo humano que nós muitas vezes estamos nos submetendo sem nem saber ter certeza se aquilo ali de fato você muitas vezes é provado você crê nesse credo esse conjunto de doutrina se você não crê você fica perturbado e você muitas vezes nem sabe como aquilo foi formulado se de fato está dizendo a verdade pura e incontaminada porque você terceirizou o seu entendimento a sua consciência a outros que Deus nos ajude nos ajude a permitir que somente ele reine em nossa consciência em nosso coração que o Espírito Santo opere com poder em nossas vidas e que a palavra dele destrua a nossa natureza carnal e todas essas coisas que possamos refletir como indivíduos e como um povo se não estamos na mesma situação que Israel e muitas vezes cegos achando que o mundo lá fora precisa da luz enquanto nós estamos nas trevas que situação mas ele quer nos dar a luz dele ele quer iluminar nossas vidas quer tirar nos das trevas e ele pode ele é capaz e poderoso deixe que ele faça isso na sua vida deixe que ele opere em você com todo poder para que então todas essas coisas possam se desfazer na vida de cada um de nós e lembrem-se a união só virá quando deixarmos de exaltar e idolatrar os homens e os mandamentos dos homens e somente adorarmos exaltarmos considerarmos e respeitarmos os mandamentos e a lei e a palavra de Deus então irmãos encerramos por aqui encerramos por aqui mas esse estudo de hoje foi um estudo um pouco mais longo temos ainda continuação temos mais alguns estudos ainda dessa série ainda iremos mais a fundo nessas questões para que possamos então compreender a profundidade do problema e o tamanho da solução que é muito maior Cristo certa vez diz assim aqueles que mais amam foram os que mais foram perdoados quando é que o indivíduo é perdoado? quando ele reconhece que ele está doente espiritualmente e moralmente porque ele veio para salvar e curar os doentes e não os sãos se você reconhece isso ele tem a cura e é uma cura perfeita não cura como muitos em muitos lugares por aí que se dizem ser um hospital espiritual e as pessoas entram e passam anos e anos doentes nunca é curado daquilo mas ele tem a cura definitiva ainda nessa vida antes do fechamento da porta da graça é a libertação do eu da escravidão do pecado e a libertação da mente dos homens para que somente a mente de Cristo prevaleça em nós vamos fazer uma oração para que a gente possa estar encerrando oremos Senhor Deus eterno em nome do Senhor Jesus Cristo nós te oramos agradecidos meu Deus embora impactados muitas vezes mexe muito com a gente essas mensagens essas verdades sempre estiveram lá não sabemos meu Senhor porque as pessoas não tem trazido essas verdades nos ajudaram a sair dessa ilusão que muitas vezes estamos vivendo mas agradecemos ao Senhor por estar fazendo isso pois não foi um instrumento quem idealizou isso quem inspirou isso foi o Senhor apenas foi um meio um canal para trazer à tona essas verdades somente que o Senhor nos ajude meu Deus a permitir que o Senhor transforme nosso caráter nos liberte do nosso eu nos ajude a nos esvaziar do eu para que então sejamos cheios do Senhor é uma luta é a maior batalha travada nesse mundo é a batalha contra o eu e as armas a serem usadas só são as armas do Senhor não adianta as armas e os métodos humanos somente aquilo que o Senhor orientou nos ajuda meu Senhor eterno tão somente a usar o que o Senhor nos deu e na realidade permitir que o Senhor esteja conosco nessa luta pois só o Senhor sabe como nos dá a vitória obrigado por mais essa reunião mais esse estudo mais essa oportunidade que o Senhor possa abençoar cada um dos que estiveram aqui e dos que venham a assistir posteriormente abençoar suas vidas e enriquecê-los espiritualmente fortalecê-los nesse caminho que o Santo Espírito possa atuar poderosamente em suas vidas e que essas mensagens meu Senhor não sejam em vão possa de alguma maneira ajudá-los a continuar nesse caminho é um caminho estreito mas com o Senhor todas as coisas são possíveis que os anjos do Senhor continuem nos guardando nessa noite que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de nós e nos ajude meu Senhor eterno nos firma ajuda a não desistir a não desanimar mas nos fortalece nos encoraja que tudo isso seja para tua honra e glória nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém